Chega pra lá, 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 já chega zampado, tá irritadinho, não mando chamar o Joaquim Barbosa, por que que tá tão nervosinho, pegaram o senhor, levou susto, eu estava reformando o apartamento da Papuda lá em Brasília, aí eu tive que deixar Brasília às pressas, eu tive que vir com meu filho, Caçula, porque o moleque vai prestar concurso público aqui em São Paulo. Ah, que beleza, concurso pra quê? Vai ter que ser federal. Hã? Pra quê? Não, tô entendendo, fala direito. Polícia Federal. Oi, seu filho, que maravilha. Você veja que coisa, filho de João Plenário, Polícia Federal. É uma vergonha pra família. Meu vovô era político, papai era político, eu sou político, plenarinho querendo ser Polícia Federal. A polícia Federal tá na moda agora, é status. Não é status coisa alguma, pior se ele fosse igual ao senhor, seu pai, seu avô, seu tio, sua família, que é uma cambada de vagabundos corruptos. Onde foi que eu errei, pai? Ô, pai! Onde foi que eu errei, pai? O senhor, professor, o orgulho que o senhor vai ter de ter um filho que é Polícia Federal? Pessoa de honra, de dignidade? Tá louca, mas ganha muito pouco. Ganha muito pouco. Se fosse na política, aí meu filho ia ficar rico. Sim, ele tá rico. Metendo a mão, como o senhor mete. Entendo em propinas, 10% daqui, 20% de lá. Os seus mensalões gísticos, o senhor tá assim, pra ser chamado. Agora você acha que eu faço isso porque eu gosto? Ah, não. Não, você acha que eu faço isso porque eu gosto? Ah, não é. João Plenário dizia daqui, dizia da com lá, porque eu gosto. E não é? Não é porque eu sou gosta? Por quê, então? Não, é porque eu gosto. É necessidade, né? Que necessidade, deputado? Deputado, ganha muito pouco. Ah, meu Deus. Vamos ganhar pouco. Vocês têm um salário maravilhoso. Vocês têm décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Têm férias, são três meses por ano. Têm avião à disposição. Gasolina, não sei quantos assessores. Soma dá mais de 100 mil pra cada um de vocês. Ninguém me avisa. Ah, você não sabia? Oh, ele não sabia. É mesmo? Mas no final das contas eu não fico um tostão. Eu dou tudo, eu dou tudo. Dó pra quem? Eu dou pra minha mulher, meus filhos. Minha mãezinha. Eu dou tudo, eu dou tudo. E pro povo, o senhor dá o quê? Carlota, Carlota. Eu sou homem de projetos. Que projetos? Na semana passada eu aprovei várias, apresentei várias emendas para combater a inflação nesse país. Pois é, eu quero ver. Me mostra. Não, peraí, peraí. Não, peraí. Me mostra. Não, peraí, você tá duvidando de mim. Tô. Tô duvidando sim. Você tá duvidando de mim? O senhor. Então eu vou mostrar pra você, São Tomé. Vou mostrar pra você. Primeiro emenda para o povo. Tá aqui, ó. Diminuir, abaixar a luz das cidades. Ah, as contas vêm mais baratas agora? Não, diminuir o tamanho dos poços. Segunda emenda, segunda emenda de João Plenário. Aqui, coiçói, né? Coiçói, coiçói. Aqui, ó. Segunda, ajudar o pobre a comer. Melhor. Melhor. Vai ter elevado o salário mínimo? Não, não. Baixar o preço dos motéis. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estou pensando muito. Eu preciso ir pra Brasília urgente ainda hoje. Isso que eu não tô entendendo. O senhor nunca aparece em Brasília. Por que que tá com tanta pressa de voltar pra Brasília? Estou com alguns amigos passando férias lá na Papuda. Entendeu? Ah, os seus amigos. É passando férias. É um risoto extraordinário, recém-forlhado. Com licença, com licença. Esse aqui é seu pai, rapaz? É, sim, senhor. Polícia Federal, o senhor está preso. Para eles, o senhor. Sim, senhor. Mas por quê? Por quê? Tráfico de drogas e roubo a banco. Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Quem foi que disse isso? Fui eu, pai. Plenarinho? Mas plenarinho... Plenarinho, por que você disse isso? Plenarinho? Pai, é que na ficha eu tava perguntando o que que meu pai fazia. Aí eu respondi que ele era traficante e ladrão de banco. Mas plenarinho, você não sabe que o seu pai é o deputado João Plenário, o deputado mais conhecido do Brasil. Eu sei, pai. Eu sei. Então por que você não disse que meu pai é um deputado federal? Porque eu fiquei morrendo de vergonha, pai. Ó, ó, plenarinho. Tá bom, ó, ó.